Olá pessoal do canal Chaveira Bell, essa é a borboleta, ela é do tamanho de... Ela é pequena, mas ela é mais braba que um pitbull. Nesse momento ela tá no sofá, vou distanciar aqui o vídeo. Eu não sei porquê, que nem o vídeo do meu amigo Jean, esses cachorros são egoístas, eles não gostam de carinho, essas coisas. Eles são muito individuais, individuais, já ganhei a luz pra secar ela, eles não compartilham nada, eles são... Aqui ali no braço dela não é relógio tá, é uma manchinha de tinta que ela andou se encostando na parede, a gente tava pintando a casa e ela se encostou na parede. E ela é assim, hostil, nada hospitaleira, e quando ela tá deitada no sofá junto com a minha esposa, aí pronto, você não pode sentar ali, senão ela avança no você. É difícil dividir a casa com um animal desse. E olha o tamanho gente, olha o tamanho do bicho, olha. Olha o tamanho do bichinho. Super revoltado, muito bom esses cachorros, porque eles são... Eles latem pra qualquer coisa, pra ser uma barata eles são latindo. Qualquer coisinha eles são latindo. E são super... Higiênicos. Se colocar um jornalzinho, um canto pra eles, ali é o sanitário deles, eles não defecam em... Um sofá, essas coisas, em tapete. A não ser que você dê, você não prepare um lugar pra ele fazer o negócio lá. E eles... Até a maneira de disciplinar eles... Eu aprendi, minha esposa ensinou que você tem que pegar um rolo de jornal. Um jornalzinho, você amarra o elástico e bate neles. Na bundinha deles, que eles começam a obedecer. Essa é a borboleta, cadela da Sofia. Você que tá assistindo aí do canal Chaveira Bel, você vê. E metido, pensa em um cachorro metido, quer. E eu não posso chegar perto, porque se você chegar perto, ela avança, começa a latir e tudo. É isso aí pessoal, você conheceu a borboleta. Tá assistindo o canal do Chaveira Bel. Esse é animal de pimenta. Brabinho. E se acha dono da casa. Esse sofá um dia foi meu. Falou pessoal, curte o canal do Chaveira Bel aí. Dá uns likes aí. Que nem o... O Jean que tem o cachorro mais egoísta do mundo. Eu tenho a cadela mais egoísta do mundo. Falou pessoal, um abraço. Tchau, tchau.